Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, que tem as informações que acabou de acontecer uma tentativa de assalto. Alfredo Neto, onde o Alfredo Neto está junto, olha, já está com o pessoal da polícia militar, a Força Tática. Alfredo, é com você, garoto. Isso mesmo, Israel. Dois assaltantes acabaram vindo a óbito após trombar de frente com a Força Tática depois de assaltar uma relojoaria na cidade de Brasilândia. Eles assaltaram a mão armada, essa relojoaria, tentaram deslocar para Três Lagoas. A polícia militar foi informada, pediram apoio. Aqui estão as armas, Israel. As armas, revólver, uma pistola e também um revólver. Temos aí as joias que foram utilizadas por esses criminosos nessa tentativa de roubo. Tentativa não, o roubo se concretizou. Eles que acabaram sendo surpreendidos pela polícia, que estava indo dar apoio. A Força Tática estava indo dar apoio em Brasilândia. E esses dois homens acabaram indo a óbito aqui na entrada do hospital. Chegaram a ser socorridos, mas faleceram. Os dois estavam armados. Fizeram esse assalto à mão armada na cidade de Brasilândia há poucos minutos. A polícia militar foi chamada daquela cidade, pediu apoio pela Força Tática. A Força Tática em direção à Brasilândia trombou com os dois na rodovia BR-158, que estavam vindo para Três Lagoas para tentar aqui se esconder e fugir do flagrante, mas não obedeceram a ordem de parada e prisão. Decidiram bater de frente. Infelizmente, aconteceu isso. O que foi o confronto e esses dois homens acabaram sendo socorridos aqui para o hospital e deram entrada aqui já em óbito. Os militares agora estão tentando fazer a identificação desses dois homens e, é claro, fazer aí o levantamento das passagens desses homens. O que a polícia sabe é que eles estavam em uma moto, foram até a Brasilândia realizar um assalto utilizando uma pistola e um revólver. Após esse assalto, vieram para Três Lagoas e durante esse trajeto... Olha aqui, Rosildo, quantas joias foram levadas dessa relojoaria, dessa empresa em Brasilândia, por parte desses homens. Durante o trajeto, eles bateram de frente com a Força Tática, houve o confronto, acabaram sendo baleados, neutralizados e trazidos para Três Lagoas. Israel. Rapaz, a semana começou quente. Literalmente, literalmente, pegando fogo, rapaz. Dois homens foram mortos aí em confronto com a Força Tática. Não era bichinho de se criar em casa, não, tá? E também não era... Ah, e o coitadinho também, não. Era bandido. Tinha assaltado uma relojoaria lá em Brasilândia. Vamos com os detalhes com Alfredo Neto. Alfredo Neto ao vivo, direto, lá do Hospital Auxiliadora, onde, né, de praxe, tem que se levar aí na busca de salvar aí as vidas. Mas, Alfredo, detalhes dessa ocorrência pra nós. Tá com você. É, Israel. Infelizmente, já não pode se fazer nada porque foi confirmado o ópito desses dois homens aqui no Hospital Auxiliadora. Eles que trocaram tiros com a Polícia Militar, segundo informações repassadas pelos militares, lá na curva da torre, perto da Fazenda Água Limpa, na BR-158, no território de Três Lagoas. Eles que foram esta manhã, lá em Brasilândia, cometeram um assalto. Estavam armados com uma pistola e também um revólver. Depois desse assalto, estavam vindo para Três Lagoas. Levaram relógios, joias, semijóias, vários objetos de valores, uma mochila inteira, pesada, cheia de produtos, que eles fizeram limpa nessa relojoaria. A Polícia Militar de Brasilândia, que pertence à Polícia de Três Lagoas, pediu apoio para o segundo BPM para auxiliarem na captura dessa dupla. Os policiais militares da Força Tática, que estavam realizando rondas na região sul de Três Lagoas, foi a primeira equipe a deslocar, enquanto as outras estavam indo dar apoio. No momento em que a Polícia Militar chegava na curva da torre, aonde é conhecida, eles fizeram ali uma barreira, porque não tinha outro lugar para eles escaparem. E se eles chegassem a outros pontos, eles conseguiriam pegar as estradas vicinais, como é chamada as cabreteiras. Os policiais avistaram a motocicleta com os dois, a se aproximar. Foi feita uma tentativa para fazer parar. Ambos não respeitaram a ordem policial. Houve um disparo de arma de fogo, resposta por parte da polícia. Os dois foram alvejados e socorridos pelos militares até o Hospital Auxiliadora. Os dois deram entrada aqui na emergência do HA, mas não se pôde fazer nada. Ambos foram confirmados com a morte pelos médicos que atenderam. Ambos tiveram aí perfurações e a Polícia Civil foi chamada. O comando da Polícia Militar já está por aqui para ouvir os policiais e também apurar o que houve no local. Mas o que sabemos foi que, nesta manhã, dois homens saíram de Três Lagoas, foram de motos em Brasilândia, fizeram um assalto, estavam retornando para Três Lagoas. Durante esse retorno, houve uma troca de tiro, uma reação à tentativa de detenção dos dois. E esses homens foram alvejados e trazidos para o Hospital Auxiliadora. Mas devido ter aí uma distância de, no mínimo, 70 quilômetros até o ponto onde houve essa intervenção, a dupla chegou aqui em óbito. Agora, a Polícia Civil está a caminho também para ouvir os policiais e pegar informações com os médicos aqui na emergência do Hospital Israel.